Eu quero dizer a vocês o seguinte, que é uma satisfação estar aqui, acho um tema dificílimo de tratar, não o da desejo, necessidade, hábitos e vícios, porque isso é parte das reflexões que a gente que trabalha com psicoterapia faz ao longo do tempo todo. Mas o grande problema é principalmente como resolver alguns nós dessa história. A primeira grande complexidade da condição humana tem a ver com o fato de que nós temos uma mente muito criativa, e essa mente muito criativa e inquieta, ela produz pensamentos, pensamentos que viram depois ideias, que viram depois fatos. E esses fatos quase sempre determinam avanços tecnológicos. O homem cria coisas novas e essas coisas novas que ele cria modificam o habitat e o ambiente em que ele vive. E depois tem que se adaptar a esse habitat que ele mesmo modificou. Então é um processo permanente, dialético, e do homem modificar o ambiente no qual ele vive e depois ter que se adaptar ao ambiente que ele mesmo modificou. E o mais engraçado, nisso eu já vi vários exemplos nesses anos, ficar mais velho tem essa vantagem, a gente já tem vários exemplos pessoais. Mas uma das características mais curiosas é que quando o indivíduo se defronta com a mudança que ele mesmo provocou, ele leva um susto. A primeira vez que eu vi isso com muito vigor foi justamente com a descoberta, uso e comercialização da pílula anticoncepcional. Foi mais ou menos coincidente com o momento em que eu comecei a trabalhar, no início, meados dos anos 60. A pílula anticoncepcional, ela foi teoricamente feita para que, vamos dizer, os maridos, e os casais, portanto, e os maridos pudessem ter uma vida sexual mais confortável, porque não precisariam mais usar outro tipo de preservativo, nem a camisinha e nem o coito interrompido, que era o tradicional até então. Então, a ideia da pílula anticoncepcional apareceu para todos os homens, mesmo conservadores, caretões, aqueles capitães da empresa bem antiquados, bem truculentos de antigamente, machistas ao extremo, estou falando dos anos 60, 50 anos atrás. Os homens eram muito diferentes dos mansos e cordiais homens de hoje em dia. Muito diferentes. Então, eles acharam o máximo a pílula anticoncepcional. Isso foi em 66, 67. E depois, no começo dos anos 70, levaram um enorme susto, quando descobriram que as suas filhas, adolescentes, estavam usando a pílula para transar com seus namorados. Isso não era o combinado. Esse não era o jogo, entendeu? Quer dizer, as pessoas, eles levaram um susto terrível, porque o avanço tecnológico, teoricamente, deveria corresponder só à expectativa deles. E não é assim. O avanço tecnológico tem desdobramentos nem sempre totalmente esperados ou totalmente, vamos dizer assim, previsíveis. Quando eu era criança, 1950, 51, apareceu a televisão no Brasil, pelo menos em São Paulo, TV Tupi. Meu pai era médico, era um professor de medicina, era um homem extremamente culto e preparado. E, obviamente, ele olhou para aquilo e não viu o menor interesse. Meu tio era advogado e era advogado da Invictus, que foi a primeira fábrica de televisores no Brasil. Então, meu tio tinha uma televisão, que era um negócio, uma caixa enorme, assim, com uma telinha pequenininha. E a gente, então, ia, de vez em quando, na casa dele ver televisão. E botava, assim, que nem os cadeiros da sala de jantar, ficavam enfileiradas, como se fosse um micro cinema, e todo mundo sentado lá para ver o programa que tinha ao vivo e das 8 às 10 da noite, só. E aquilo parecia, portanto, alguma coisa que ia agregar a família, né? Então, a televisão era vendida como um produto gregário, alguma coisa que ia fazer a família mais unida, mais convergente. O que aconteceu na continuação foi que, hoje nós temos mais de uma centena de canais de televisão. todo mundo tem no seu quarto uma televisão, tem mais de uma televisão per capita nas casas das pessoas, mesmo de classe C, e é um produto, portanto, extraordinariamente individualista, não tem nada de agregar. Outro susto também, o individualismo está crescendo, todo mundo fala que o individualismo está crescendo como se fosse uma coisa, assim, que veio do além, né? O individualismo cresce em função do avanço tecnológico, né? A televisão, a iPod, a iPod não tem nada mais individualista que o iPod, né? A gente, às vezes, eu saio pouco do consultório, mas eu, por exemplo, viajando fora, em Nova York, por exemplo, as pessoas, a gente vê, às vezes, moços dançando e não vê mais nada, né? Só vê uns fiozinhos aqui e, de repente, a gente entende que ele está dançando uma música no metrô que só ele está ouvindo, né? Então, ele, obviamente, parece... Se não fosse aquele fiozinho, ele seria um louco. Aliás, falar sozinho na rua, quando eu era moço, era coisa de louco. Agora, falar sozinho na rua, também tem que tomar cuidado para ver onde é que está o fio do telefone que o cara está falando. Então, as coisas vão se modificando e as pessoas vão levando o susto. A verdade é que, segundo alguns estudiosos, nos anos 70, eles diziam assim, que entre 1900 e 1970, o mundo mudou mais do que entre a Idade da Pedra e 1900. Eu acho que entre 1970 e hoje, o mundo mudou mais do que entre 1900 e 1970. Então, evidentemente que essa velocidade de mudança cria problemas terríveis, porque nenhum de nós consegue acompanhar isso sem algum tipo de perplexidade, sem algum tipo de desconforto, sem algum tipo de dificuldade, inclusive psicológica. Tem várias doenças psicológicas, psiquiátricas mesmo, que aumentaram em frequência monumentalmente. A mais típica delas é a depressão. Depressão provavelmente significa um pouco, não só, mas um pouco, aprimoramento de diagnóstico, um pouco, propaganda dos laboratórios que realmente conseguiram fazer mágica. A depressão foi o primeiro, quando saiu o Prozac, faz uns 30 anos, houve uma mudança no marketing dos laboratórios, que é muito interessante também, porque até então, as propagandas médicas eram de remédio e para os médicos. Na depressão, quando saiu o Prozac, eles começaram a fazer propaganda da doença e para o público em geral. Então, começaram a fazer, começou a sair matéria sobre depressão na revista Veja, na Folha, no Estadão, enfim, em todos os lugares onde o povo vinha e via. Então, os pacientes chegavam de um jeito muito engraçado, porque nós não tínhamos isso antes, né? Eles chegavam dizendo assim, eu tenho insônia matinal, tristeza, choro fácil, dor de cabeça, prisão de vento, portanto, eu estou deprimido, vim aqui para você me prescrever o Prozac. Não precisava mais do médico, não é? E o médico, se não prescrevesse, ele ia no outro médico. Então, foi uma estratégia de marketing para vender o produto, fazendo a cabeça dos consumidores e não mais a cabeça dos médicos, como era a tradição até então, né? Mudança estratégica que aconteceu de lá para cá em muitos assuntos. E todo mundo sabe, então, que página de medicina em jornal, revista, começa a ser extremamente importante e útil para quem tem produto para vender. Então, assim fizeram com remédios para diminuir o tamanho da próstata. A próstata, até 20 anos atrás, não tinha importância nenhuma. Até que descobriram o Proscar, que é um remédio que diminuiu o tamanho da próstata. Então, precisava todo mundo ficar com medo de próstata aumentada, tumor de próstata, para poder comprar o remédio. Essas coisas, por exemplo, me deixam orgulhoso de estar aqui falando para vocês, porque no seio da medicina, onde eu falo com frequência, e onde eu já sou muito bem recebido, mas eu tenho muito poucas oportunidades de falar essas coisas, porque quase sempre quem patrocina os eventos médicos são laboratórios farmacêuticos. Então, eles não gostam dessa conversa. Mas a verdade é que é assim mesmo. Quer dizer, inverteram o marketing, mas não é só por causa disso. A depressão existe também por outros motivos. A depressão existe porque o homem provavelmente se sente estrangeiro no próprio planeta dele, porque nós não sabemos mais nos orientar. E um dos temas mais complexos da atualidade, onde as pessoas estão mais perdidas, é justamente nessa questão do mundo real versus mundo virtual, que é, obviamente, um dos temas que eu posso contribuir um pouquinho, conversando com vocês, de um assunto que possa interessar mais a vocês. Vamos chegar lá um pouquinho mais presente. Então, quando as pessoas se sentem muito desamparadas, muito desorientadas, elas tendem à depressão. E aí, então, a depressão, que era um fenômeno que acontecia em 2, 3% das pessoas, hoje, conforme a estatística, mas segundo a última classificação médica de doenças dos Estados Unidos, que acabou de sair, chamada DSM-5, eles falam em torno de qualquer coisa, como 15, 16% da população, quer dizer, uma em cada seis pessoas no mundo, sofre de depressão. É um número muito, muito alto. Quem duplicou o número? Um pouco que melhorou o diagnóstico, um pouco porque os médicos aprenderam a fazer diagnóstico também, porque essa propaganda médica para o leigo ajudou também muito o médico a fazer diagnóstico, porque eles não sabiam. Então, mas também porque aumentou a depressão. E assim, só para dizer a vocês o seguinte, que realmente é muito complicado, essa coisa de viver uma época de rapidíssimas mudanças, porque a gente tem dificuldade de se adaptar a isso e leva a sustos que não deveriam. Quer dizer, eu sempre me lembro as primeiras vezes que alguém começou a me falar sobre essas coisas de mundo virtual, essas coisas de que a internet ia mudar, ia revolucionar o mundo, quando eu não entendia. Não entendia. Eu também, obviamente, sou um cara meio velho e meio conservador. Essa tendência a resistir à inovação também não é minha. Só, falando em telefonia, meu pai conta que nos anos 30, em São Paulo, a companhia telefônica oferecia telefone fixo de graça por 90 dias e quem não quisesse podia devolver. E que nem assim as pessoas pegavam telefone. Ninguém queria telefone. Para que eu preciso dessa porcaria? Vocês sabem o que acontece com o mundo hoje. Ninguém pode ficar cinco minutos longe de algum tipo de telefone, mas, de preferência, vários telefones. Então, o mundo, até mesmo o mundo das novidades, encontra resistência. E essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Porque essa coisa da grande quantidade de novidades apareceu mais ou menos a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, dos anos 20. E aí, existia um problema, que era justamente uma novidade que, até então, quase que todo o consumo era voltado para necessidades básicas. Ou seja, as pessoas consumiam comida, as pessoas consumiam os poucos remédios que existiam, as pessoas consumiam roupas, quase todas elas produzidas de uma maneira mais artesanal do que industrial. As pessoas começavam a consumir alguns produtos de higiene, pasta de dente, eventualmente xampu, ainda assim, muito mais feminino, desodorante nem se fala. Então, todas essas coisas começaram a aparecer a partir dos anos 20. As novidades, tanto tecnológicas, quanto de hábitos novos, inclusive relacionados com a higiene. E o maior problema era que as pessoas, como o meu pai também não queria o telefone, como eu, como o meu pai não comprou a televisão em 1951, meu pai comprou a televisão em 1962, 12 anos depois, por exigência e implicância minha, porque eu queria acompanhar os jogos da Copa do Mundo, do Chile, que, evidentemente, a gente via no dia seguinte, em videotape, porque só as televisões tinham aparelho de videotape. Então, foi por pressão, porque por ele, acho que estava sem televisão até hoje, lá no céu. Enfim, para dizer que, na realidade, os desejos dos humanos, em relação às coisas novas que surgem, também tinham que ser fabricados, eles não vinham espontaneamente, quer dizer, não há uma, sabe, aparece uma coisa nova, todo mundo fala, eu quero. Não é assim. Tem que fabricar o desejo. E como é que se ia fabricar desejo nos anos 20? Então, o único jeito, a estratégia que mais funcionou e que até hoje se aplica, é acoplar a um produto novo qualquer um desejo natural. E não há nenhum desejo natural mais desejável do que o desejo sexual. Então, acoplar coisas eróticas a um produto virou-se a fórmula quase que universal de promover coisas que ninguém queria. Então, você bota uma mulher linda usando determinado shampoo e aí todos os homens babando ela, as mulheres falam também, quero esse shampoo. Elas não querem o shampoo, elas querem os homens babando ela. Mas, para ter os homens babando ela, precisa comprar o shampoo. O homem não quer também o automóvel, mas se ficar provado que tendo o automóvel, ele vai ter uma fila de mulheres querendo ele, ele, então ele vai querer o automóvel. Na realidade, os homens não querem o automóvel, os homens querem as mulheres. O homem, então, não dá dúvida nenhuma que o que eles querem mesmo são as mulheres. Tanto que agora, com os jovens que começaram a ter acesso mais fácil e direto às mulheres, depois do ficar, ficaram uma revolução que as pessoas não têm ideia do tamanho e do impacto. O que aconteceu? Como os meninos, porque antigamente, com 12, 13, 14 anos, os meninos ficavam babando as meninas e não davam a menor bola para eles. E eles, então, olhavam e viam que as meninas davam bola para os rapazes de 17, 18, que tivessem já adiantados nos estudos, que tivessem carro, que tivessem na faculdade. Qualquer menino que não fosse débil pensaria assim, eu, se quiser um dia ter acesso às meninas, vou ter também que estudar, vou ter que arrumar um jeito de ser alguém. Então, os meninos estudavam muito, eram muito empenhados. hoje, com 12, 13, 14 anos, os meninos ficam com meninas de 12, 13, 14 anos que ficam com eles na boa. O que aconteceu? Os meninos não querem mais estudar. E muito menos pagar a conta das meninas. Então, hoje, o que a gente encontra nas universidades? e no mundo inteiro, e no mundo inteiro, 60% de mulheres, 40% de homens. Quando eu estudei na faculdade de medicina, eram 90% de homens, 10% de mulheres. Não muito bonitas. Aquele mesmo ano, quando eu entrei na faculdade, foi 61, na escola politécnica em São Paulo, eram 600 alunos, 6 mulheres, 1%. Na minha turma de médicos, 10%. Hoje, nas faculdades de medicina, e na média de todas as outras faculdades, você tem 60% de mulheres, 40% de homens. E não tem mais nada disso, mulher feia, mulher bonita, igualzinho, você encontra em qualquer shopping center, ou seja, de tudo. Ano passado, eu fui falar para os estudantes da escola politécnica em São Paulo, tradicional, reduto masculino, 35% de moças. Não vou nem falar direito dessas coisas, se ele liga a televisão, todos os delegados são delegados, os juízes são juízas, presidente é presidenta, não tem mais homem fazendo nada. Ministro também, é tudo ministro, aqui é uma beleza. não tem nenhuma lógica para que as moças ficassem em número maior do que os moços. A lógica seria se tivesse parado nos 50 a 50, ou seja, não há nenhuma razão para serem nem menos ou nem mais inteligentes ou esforçados do que os rapazes. Mas a verdade é que os moços ficaram preguiçosos. E as moças, percebendo que os moços ficaram preguiçosos, falaram assim, se eu não me virar e for me tornar independente, estou frita, porque esses carinhas não vão me carregar nas costas nunca mais. Então, inverteu. As moças esforçadíssimas e os moços muito folgados. Mas isso é bem recente. Na origem, o elemento erótico foi o que estimulou as pessoas a desejarem coisas que elas não desejariam. As mulheres continuam tendo alguns desejos extravagantes que os homens não sabem entender, porque não tem obrigatoriamente a ver com os homens, tem a ver com outras mulheres. O mais típico exemplo disso são as bolsas, que todas as mulheres desejam e nunca vi nenhum homem olhar para a bolsa de mulher. Enfim, o que é fato é que o desejo por objetos tem que ser criado, quer dizer, não é tão espontâneo e natural. e o mais engraçado é que, então, quando a mesma coisa, quando sai o telefone celular, tem alguns primeiros, vamos dizer assim, entusiasmados que realmente querem muito o telefone. Eu acho ele fundamental. Logo no início, por acaso, um desses entusiasmados aí era meu amigo e me deu um de presente, que não servia para muita coisa, porque não tinha quase que antena, então não pegava nunca. Não que hoje, viajando pelo Brasil inteiro, a gente não tenha problema, tanto que eu tenho dois aparelhos, não porque eu seja tão viciado, mas porque são duas companhias diferentes, quando falha um, o outro quebra um gado. E, às vezes, há necessidade de ter três também, porque tem áreas em que nenhum dos dois pega. o que é fato, eu não estou falando só em estradas, estou falando mesmo em cidades e, às vezes, em porto e metro. Ninguém me convida para uma cidade muito, muito pequena. Então, o fato é que, no começo, eu não tinha nenhum desejo e muito menos necessidade, porque desejo é uma coisa que a gente quer, mas que se não tem, a definição mesmo do desejo é isso, é um anseio que, vamos dizer assim, se não realizado, não faz mais do que entristecer a gente. Quer dizer, não é nada de muito importante. Desejo não é uma coisa cuja ausência faça muita falta ou faça muito mal. Então, desejo se caracteriza por alguma coisa que é, vamos dizer assim, facultativo, não essencial. O mais engraçado é que, na medida em que a gente tem o telefone celular e começa-se, vamos dizer assim, a lidar com ele e agora falando das coisas como são hoje, ele vai se transformando numa necessidade, ou seja, de repente a gente não consegue mais viver sem ele, ou pelo menos tem muito mais dificuldade de viver sem ele. Continua sendo o desejo, o modelo. Então, existe toda uma estratégia de vender modelos novos, etc., que continuam só na linha do desejo. Então, para vender um produto novo, precisa inventar alguma estratégia de marketing e de venda, mas o telefone celular em si, quer dizer, a facilidade e a fluência de comunicação virou uma necessidade. E a gente sente isso claramente. Eu que nunca fui ligado em tecnologia nem em modernidade nem nada, há dois anos atrás, estava passando um fim de ano em Nova Iorque e no táxi caiu o meu telefone celular e eu perdi o telefone. A sensação de desamparo, de abandono, de estar perdido no mundo é uma coisa monumental. Não sei se vocês já perderam o telefone celular em Nova Iorque. Quer dizer, eu digo em Nova Iorque com dificuldade para arrumar outro com facilidade. e além dos problemas operacionais pelos quais eu também não sou muito bom arrumar um jeito de cancelar aquela linha para ninguém ficar usando, enfim, operacionalizar a perda, mas de todo modo a sensação de pelado. Como? Como? Sem celular. Então, a gente, isso, isso, é a sensação muito ruim. Uns dois dias até eu me acostumar com a ideia de não ter o telefone celular. E, obviamente, o meu caso talvez um pouco mais desagradável porque eu sou médico, então, muita gente me telefona ou para perguntar de remédio ou o que seja e eu sabia que com aquilo eu tinha interrompido uma comunicação por vários dias e, obviamente, é uma sensação ainda mais desagradável. Mas a sensação de estar perdido, de estar, vamos dizer assim, privado de algum tipo de domínio sobre a situação é muito difícil. Então, claramente, eu já não era mais só um indivíduo que gostava, que desejava ter um celular. Eu precisava. Já o desejo tinha virado necessidade. E o desejo vira necessidade na medida em que também ele, pelo uso regular e pela repetição, a gente acaba, vamos dizer assim, tornando a repetição de certos comportamentos fabrica o que se chama de hábito. A necessidade significa alguma coisa cuja não existência faz muito mal, faz muita falta para a gente. A rigor pode até mesmo determinar uma sensação de, vamos dizer assim, quase desespero, mas não é o desespero do vício, é o desespero assim como a fome, por exemplo, é uma necessidade. Essa pode, as necessidades físicas quando não satisfeitas levam o organismo à morte. Evidentemente as necessidades mais de ordem psicológica não levam à morte, mas levam a um sofrimento bastante grande. Diferente do desejo que gera só uma frustração. Frustração é uma coisa que a gente digere mais fácil do que a necessidade. Agora, na medida em que a gente tem uma repetição de procedimentos, então estou acostumado a olhar para ver se tem e-mails para olhar para ver se tem algum tipo de mensagem, etc., isso aqui vai compondo um hábito. O hábito é uma coisa que se constrói por repetição. Então, o hábito é uma, vamos dizer assim, é uma espécie de pavimentação de um circuito neuronal. Quer dizer, o hábito já começa a ter uma conotação mesmo neurológica. Então, é o estabelecimento de conexões neuronais sólidas, fáceis de se constituir por repetição, como se fossem reflexos condicionados, parecido com os condicionamentos que se fabricam e que se fazem em animais na hora de amestrar. Nós temos características muito parecidas com as dos animais em certas coisas, nessa principalmente, e aí, uma vez constituída essa conexão neuronal, é muito difícil de desfazer. Para construir a conexão neuronal é muito fácil, para desfazer é extremamente complicado. O hábito é apenas isso, uma maneira, por exemplo, como a gente se toma banho, a sequência dos movimentos que a gente faz para tomar banho, todas essas coisas definem hábitos, vamos dizer assim, de higiene da gente e qualquer mudança nesses hábitos atrapalha, quer dizer, a gente se sente um pouco perdido, mas nenhuma delas provoca desconfortos maiores do que um pequeno mal-estar. Existem algumas coisas que já são hábitos muito fortes que a gente costuma chamar de compulsões. Compulsão seriam hábitos, vamos dizer assim, cuja repetição reduz algum tipo de ansiedade. Então, a redução de um tipo de ansiedade é uma coisa que ajuda a fixar mais ainda um hábito. O hábito normal não tem a ver com ansiedade, quer dizer, se eu não olhar eu estou aqui falando com vocês, meus celulares estão longe, eu não estou com pressa nenhuma de saber se alguém está querendo falar comigo ou mandou alguma mensagem. Eu de noite, como eu estava falando, eu desligo todo o aparelho, das 11, 10 da noite até 7 horas da manhã e eu quero que morra todo mundo porque eu quero dormir. Aliás, quando eu digo que eu quero que morra, eu não quero que morra ninguém, mas eu digo que eu quero que se morrer, que eu fico sabendo só no dia seguinte também porque não há muita diferença. Antigamente, a gente não tinha pressa, isso é uma das coisas também que eu vou falar já já, a questão do tempo, a relação do homem com o tempo se modificou completamente. Parece que ninguém mais pode esperar para saber as coisas amanhã, tudo tem que saber já. Na gravação do meu programa na rádio, é um inferno porque a gente pede insistentemente para desligarem os celulares porque atrapalha um pouco, dá uma interferência na gravação, ninguém desliga nada. Eles fingem que desligam, todo meio do programa sempre toca, nem para baixar o som. E fica muita gente lá respondendo e-mail, no cinema, o cinema é um problema, daqui a pouco vai ter que proibir, porque aquela luminosidade, principalmente do smartphone, aquilo incomoda quem está do lado. falta pouco e se você falar para a pessoa por favor parar de mexer com aquilo, ela vai te dar uma bronca, porque não é proibido, tem que proibir, vai ter que proibir, igual fumar. É engraçado porque as pessoas não têm mancoma, também não sei, mas eles pedem, pelo amor de Deus, para desligar tudo, isso aí ninguém desliga, porque não pode ficar duas horas sem saber quem morreu. Sabe, eu era moço, 40 anos atrás eu tinha uma casinha, um chalé no meio do mato em Campo de Jordão, já era médico, tinha boa atividade profissional, 10 anos mais ou menos de formato, quase 40 anos atrás, e não tinha telefone nem fixo, o celular não tinha inventado, mas nem fixo. E eu vivia muitíssimo bem, ficava 4, 5 dias lá sem notícia de nada, tinha pais vivos, os velhos, não aconteceu nada. aí um dia um vizinho que tinha um telefone fixo quebrou, faliu, então ele insistiu em me vender o telefone dele, naquele tempo também telefone fixo valia muito dinheiro, então era uma coisa que as pessoas declaravam no imposto de renda, e valia valores, vamos dizer, em dinheiro de hoje, sei lá, 8 mil, 10 mil reais, conforme a linha, números engraçados. E eu comprei, foi uma bobagem que eu fiz, porque dali para dentro, evidentemente, tinha uma extensão na casa do caseiro, só tocava para o caseiro, só que cada vez que tocava eu levava um susto, porque era, obviamente, um risco de alguma coisa ruim que pudesse estar para acontecer. Foi uma grande asneira, mas a gente vivia num outro ritmo, realmente, sem necessidade de saber, e ser o primeiro a saber tudo. Isso, a minha geração, já era muito mais impaciente do que as anteriores, imagina que durante a Segunda Guerra Mundial, teve gente que foi à guerra, e o pouco para saber se estava vivo ou morto na guerra de um filho jovem, podia demorar três meses entre uma carta que vai, uma carta que volta, em processos extremamente lentos e praticamente sem informação nenhuma, e não acontecia nada, nada, nada que fosse diferente do que as pessoas esperavam, porque não tinham ainda criado esses desejos, essas necessidades, esses hábitos, e nem essa compulsão de atenuar a insegurança ou a sensação de desamparo ou o medo através de informação muito rápido. Então, a compulsão sempre tem esse efeito de reduzir a ansiedade, a compulsão alimentar, por exemplo, a pessoa quando come é para diminuir a sensação de desamparo ou vazio, então come compulsivamente, por isso que se usa a palavra. Reduz a ansiedade, por exemplo, outras compulsões absurdas, difíceis de entender, como por exemplo, roer unha, por que um ser humano roe unha? Na verdade, roer unha é um remédio, é um ansiolítico, é um remédio contra a ansiedade. A pessoa, por qualquer razão, associou que ficar roendo a unha acalma. O cigarro mesmo, nicotina, é um excitante e as pessoas usam ele como calmante, porque falam que o cigarro, o hábito, quer dizer, o ritual acalma e a nicotina excita, mas o ritual acalma. Então, é o hábito que vira compulsão, quer dizer, acalma, e tudo que acalma corresponde àquilo que o Schopenhauer chamava de prazer negativo, quer dizer, tira um desconforto e leva para o zero. Então, tudo que gerar atenuação de desconforto é um tipo de prazer que faz com que aquele hábito se transforme em compulsão e que se perpetue mais solidamente ainda. E um passo para diante disso é o vício, quer dizer, isso é quase uma sequência, o vício é um pouco mais complicado ainda, porque o indivíduo já começa a ter, vamos dizer assim, crise de abstinência se ele não tiver acesso àquela coisa. O indivíduo pode ficar impaciente demais, pode ficar inquieto, pode ficar sofrido demais, por exemplo, né, então eu sei, por exemplo, que eu não sou viciado, pelo menos não era, até dois anos atrás, no celular, porque eu fiquei mal, mas não fiquei com fissura, né, eu já fui viciado em cigarro, fumar cigarro, né, então eu sei o tamanho da fissura, eu sei o que que é para um indivíduo que já fumou ou está parando de fumar, né, é uma sensação horrorosa que parece que não tem graça na vida sem o cigarro, né, eu não acho que o uso, que o uso regular, voltando sempre para o assunto de vocês, né, da telefonia, tem a tendência para provocar um vício muito forte nas pessoas, ou vício de qualquer tipo, quando ele é usado mais do que tudo como fonte de, de, operacional, quer dizer, coisas relacionadas à comunicação mesmo, ao trabalho, às coisas práticas da vida. eu acho que ele tende a viciar muito mais quando esse tipo de recurso é usado em coisas mais lúdicas, né, onde ele começa a ter prazeres positivos, vamos dizer assim, prazer positivo é aquele que não depende de angústia prévia, então é um indivíduo que começa a ficar muito acostumado a fazer, a brincar com joguinhos, jogos eletrônicos de todo tipo, jogar poker no computador, ou jogar, obviamente, que tudo que se faz no computador pode se fazer também em telefonia celular, em tablets de todo tipo, etc, né, então o indivíduo vai começando a ficar muito mais apegado àquilo como fonte de prazer mesmo, né, a gente que anda muito de avião, né, nesses voos domésticos vê enorme frequência de pessoas com os seus objetos de comunicação transformados, até porque no avião não podem se comunicar, né, transformados em jogos eletrônicos e as pessoas obstinadas, viciadas mesmo, viciadas porque aquilo é fonte de prazer, né, e lembram uns vícios que existiam antigamente do indivíduo, que a data se tem também nas máquinas, que é o jogo a paciência, é um jogo solitário, né, em que o indivíduo fica lá brigando contra ele mesmo, é uma coisa que vicia, isso vicia, o jogo em geral vicia, todo jogo vicia, viciar significa que dá um prazer positivo de algum tipo, dá prazer positivo de alguma maneira, né, e portanto a ausência provoca realmente crises muito fortes de abstinência, né, e é nesse sentido que eu gostaria de encaminhar as coisas, quer dizer, nas questões práticas do mundo e com uma visão bem realista, não adianta a gente imaginar que, vamos dizer assim, essas máquinas que vocês conhecem muito melhor do que eu, sejam tão inofensivas, também não adianta imaginar que nós vamos conseguir acabar com seus efeitos negativos, né, tão facilmente. Mas, eu gostaria de tentar contribuir um pouquinho agora em termos práticos e depois abrir para algumas perguntas para eu poder ter uma sensação um pouco mais clara do que é que vocês esperariam ou esperam que eu possa contribuir. Primeiro, antes de mais nada, tem que registrar os aspectos positivos da telefonia não só celular como de todos os equipamentos eletroeletrônicos modernos, além das coisas diretamente relacionadas com a internet mesmo, quer dizer, no sentido da informação, da comunicação, do aprendizado, da oportunidade e da facilidade com que as pessoas podem ter acesso às coisas, do conhecimento, ele realmente é um recurso que atenua desamparo e solidão, porque permite comunicações com facilidade e comunicações que às vezes não teriam como acontecer de outro modo. Quer dizer, permite, por exemplo, se vocês quiserem imaginar, através de coisas tipo Skype, que uma mãe possa ter contato com um filho que esteja fazendo intercâmbio ou estudando em outro país, em outra cidade. Isso, vocês não podem imaginar do ponto de vista psicológico o significado positivo, não podem desprezar isso, não. Isso é uma conquista extraordinária, porque as pessoas viajam, sabe, até na minha profissão, eu tenho clientes morando na Espanha, na Itália, na Suíça, nos Estados Unidos, eu os vejo na minha frente e conversamos, né, e fazemos consultas com, são pessoas que eu já conhecia pessoalmente, mas fazemos consultas com igual eficácia, né, então, isso tudo são avanços muito positivos e que quem desprezar isso está vendo muito erradamente a questão da comunicação, né, e obviamente também algumas redes sociais, por exemplo, permite um encontro de pessoas historicamente relevantes, então, a aproximação de gente que estudou junto no passado, gente que, onde se pode se refazer vínculos e amizades, se pode se reconstruir elos perdidos, vamos dizer assim, né, isso é extremamente útil e todos esses mecanismos atenuam desamparo, atenuam solidão e vou dizer mais, é um recurso interessantíssimo para fins de encontros afetivos, ou seja, é um ramo que vai crescer muito mais do que se pensa, né, de que, através do qual muita gente vai preferir encontrar parcerias sentimentais através dos recursos eletroeletrônicos do que frequentando a noite, enchendo a cara, se embebedando, e depois às quatro da manhã bêbados, tentando se conhecer melhor inclusive fisicamente, o que só pode ser uma jeneira, né, mas é assim que são as duas opções, como é que se conhece gente, ou na balada ou na internet, eu acho melhor na internet, quer dizer, não é na contrabalada, mas não é um bom lugar para conhecer gente, todo mundo enchendo a cara, né, a internet, além de não ser a favor do alcoolismo, também devo dizer, jovens frequentadores de balada, hoje, são os que mais bebem em toda a história da humanidade, nunca a moçada bebeu como bebe hoje, né, há 20 anos atrás, moças de 14, 15 anos praticamente não bebiam, hoje elas bebem tanto quanto os moços, olha só, está faltando pouco para beberem mais que os moços também, aí ficam mais estudadas e mais bêbadas, vamos ver, o que que os moços vão fazer com isso aí. Além disso, os encontros pela via virtual tem mais uma vantagem, que é o elemento físico é menos relevante, então as pessoas se conhecem um pouco mais por dentro, de dentro para fora, né, as pessoas antes de olhar talvez para a aparência física das pessoas, olham para a sua competência para escrever, né, eu já vi gente, eu já vi gente ficar muito incomodada e interromper convívio por causa de alguns erros de português nas mensagens trocadas, né, então, talvez seja uma forma um pouco mais sofisticada, assim, as pessoas mentem na internet, mentem na realidade também. A mentira faz parte do risco em todo o sistema de comunicação, aliás, eu diria que há poucos sinais de que a comunicação virtual é diferente da real, eu não vejo nenhuma, talvez no encontro físico depois possa aparecer algumas dificuldades que não apareciam na comunicação virtual, mas a verdade é que talvez até o mundo real tenha desvantagem em relação ao mundo virtual deste ponto de vista. Evidentemente, há problemas, não é, problemas sérios também decorrentes desta novidade, porque tudo é faca de dois gumes e evidentemente quando a gente inventa coisas novas, a gente só vê o lado positivo, não é, que nem os capitães da indústria estavam contentíssimos com o lado positivo, segundo eles, da pirula anticoncepcional, que é o fato deles poderem transar sem camisinha, depois veio o lado que eles acharam negativo, que é o fato das suas filhas pararem de manter a tradição da virgindade até o casamento, né, aliás, foi o tabu que mais rapidamente desapareceu no mundo foi o da virgindade, mas não demorou 10 anos para ele ir para o saco, né, 10 anos, e hoje inverteu, hoje uma moça que tem 25 anos e é virgem, ela fica aflitíssima com isso, porque ela acha que ela está completamente equivocada na sua postura diante da vida, né, agora, os problemas são muitos também, né, o primeiro mais óbvio que ninguém sabe ainda muito bem avaliar é relacionado com a questão da criatividade, ninguém sabe se esse amontoado de informações, essa velocidade de conhecimento, essa quantidade de coisas que chegam relativamente superficiais vai ou não ativar criatividade humana. Eu penso pessoalmente e se respeitar a tradição, inclusive dos filósofos que sempre foram amantes de um certo ócio, de um certo tempo lerdo para poderem refletir mais profundamente sobre as coisas, provavelmente esse excesso de informações que os veículos, todos eles que tem a ver com a internet produzem, provavelmente aumenta a informação mas superficializa ao mesmo tempo e isso provavelmente pode diminuir a criatividade, né, além de diminuir a criatividade cria uma inquietação maior, então outra doença que vem crescendo principalmente nas crianças são os déficits de atenção e hiperatividade, ninguém sabe se isso aí é só também melhora do diagnóstico, aliás que há um certo exagero até no diagnóstico de hiperatividade, mas que as crianças estão inquietas para caramba, era muito mais fácil ter filho antigamente do que hoje, né, aliás, hoje cada vez mais gente não quer ter filho, o número de filhos por mulher na Alemanha está em 1.3, a Alemanha já está com população decrescente, né, lembrando que é preciso dois filhos por mulher para manter a população porque o homem não fabrica filho ainda, né, então as mulheres tem que ter dois para garantir a população. 1.3, no Brasil está em 1.8, não precisa mais, ninguém mais fala em controle de natalidade, não precisa mais, já controlou, automaticamente, ninguém quer, ou pelo menos um terço das mulheres no mundo não querem mais ter filho, um terço, não é um número desprezível não, 15% também não quer casar, homens e mulheres, tem 15% de gente sozinha numa cidade como São Paulo, tem 50% de gente sozinha numa cidade como Nova York e Paris, então os números mostram mudanças terríveis também nas regras das relações entre as pessoas, certamente, tudo influenciado também pelas redes sociais, pela vida virtual, pelas outras possibilidades que vêm se abrindo nas relações entre as pessoas, é um mundo muito complicado da gente acompanhar. Agora, outras variações sendo discutidas, a memória, por exemplo, antigamente só velho ficava com a memória prejudicada, hoje qualquer cara com 40 anos já tem problema de memória, porque entra muita informação, não guarda mesmo, e principalmente com essa mania que todo mundo tem de achar que consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, consegue nada, na verdade não guarda nenhuma das duas, porque a memória depende da atenção, se não tiver atenção plena, não guarda, e um monte de informação, dupla informação com comitante, não vai sobrar mesmo nada na cabeça, a não ser um monte de confusão que depois gera insônia, que depois gera a necessidade de tomar remédio para dormir, está indo bem também a indústria dos hipnóticos. As crianças também não dormem, porque também uma parte que não é hiperatividade coisa nenhuma, provavelmente tem a ver mesmo com o fato de elas terem uma inquietação muito estimulada demais por vídeos, por coisas, por brinquedos, por choquinhos, por diálogo, tudo muito complicado. A questão do tempo é obviamente muito relevante, porque tudo virou urgente, já falamos isso de passagem várias vezes, então as pessoas parecem que estão aceleradas, o ritmo de vida das pessoas é outro. Eu me lembro também, eu era moleque, meu pai, que tinha uma vida ocupada, meu pai era um pneumologista, quer dizer, tratava de tuberculose, até isso muda, a especialidade dele desapareceu no meio do caminho da vida dele, porque descobriram um antibiótico que curava, matava o bacilo da tuberculose, então a tuberculose deixou de ser uma especialidade complexa e virou uma coisa que qualquer médico tratava. Mas então, ele ia, por exemplo, tinha sanatórios em Campos de Jordão, na clínica onde ele era diretor. Então, periodicamente, a gente ia para Campos para ele visitar os sanatórios e a gente ficava lá uma semana, dez dias, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha nada em Campos de Jordão. Mas ele adorava, e eu também, andava a cavalo. Ele ia também em férias para Lindóia, vocês não sabem o que é Lindóia, ninguém de vocês aguenta ficar mais do que 24 horas em Lindóia, porque nada acontece, nada. Campos ainda era mais ativo, mas hoje as pessoas perderam a capacidade de relaxar, hoje, os indivíduos para tirar férias têm que viajar e na viagem têm que ir para cinco lugares diferentes para ficar sempre imperativo também nas férias, porque as férias correspondem a um degrau a menos daquilo que a gente faz todo dia. Se o todo dia for muito agitado, as férias só podem ser um pouco a menos, se for muito a menos, a gente acha insuportável, não aguenta mais. Então, eu vejo os executivos de empresa, que eu conheci vários e atendi muitos deles, eles só conseguem tirar férias indo para a estação de esqui, ficam esquiando o dia inteiro, ininterruptamente. Então, a noite se bebe e o dia esquia. É o jeito. O pessoal vai para a praia também, ah, vou relaxar na praia, joga 15 minutos de frescobol e começa a beber, porque sem bebida também ninguém aguenta ficar. E bebe e joga buraco, e bebe, dorme e joga buraco, ou outros jogos. Mas a verdade é que ficar lendo um livro sentado na varanda do hotel, que nem meu pai fazia, em Lindóia, não tem mais. Então, o tempo realmente se modificou muito. E todo mundo ficou, então, viciado num monte de coisas. Não é só nas redes sociais, onde os jovens, principalmente, são extraordinariamente viciados, algumas crianças em jogos, muitas mães são viciadas em ficar controlando seus filhos à noite, nas baladas. então, elas não conseguem sem ficar toda hora mandando recadinho para saber se o cara ainda está vivo, se foi já cooptado por algum traficante, etc. E todo mundo é infernalmente aflito com as noites dos meninos. E, evidentemente, tudo isso é um mundo bastante complicado de ser gerenciado. E tem alguns problemas só que eu gostaria de falar mais ou menos rapidamente, que é o seguinte, a primeira é o seguinte, para fazer todas essas associações que criaram nossos hábitos, compulsões e em algumas pessoas vícios, graças a Deus, não em quase todos, mas na maioria só hábitos e algumas vezes compulsões são associações, quer dizer, conexões neuronais que se formaram graças ao surgimento de novos produtos que geraram primeiro desejo, depois se tornaram necessidade e depois se tornaram meio compulsivo, quer dizer, a gente precisa muito deles para atenuar a sensação de estar perdido no mundo e desamparo, etc. Agora, para dissociar, porque associar é muito fácil, dissociar é muito complicado. E esse é o problema, não é? Como é que a gente, para onde a gente vai, que é a última pergunta aqui, e principalmente como é que a gente faz para mexer com os vícios se é que tem algum jeito, porque ninguém deve ser muito ingênuo e muito menos otimista quanto a isso, não é? como em todas as coisas, um pequeno grupo se vicia. Felizmente, os viciados são minoria, em tudo. A única coisa em que os viciados são maioria é no cigarro, engraçado, não é? O cigarro, por exemplo, praticamente todo mundo que brincou de fumar ficou viciado. Mas o álcool é o inverso, praticamente todo mundo bebe e não bebe compulsivamente e nem se vicia. Então, o álcool é um exemplo mais característico do que acontece com as pessoas. Quer dizer, 85% das pessoas bebem até com regularidade, mas não fica viciado. O cigarro, 90% dos que fumam, fumam e ficam viciados, ficam dependentes quimicamente da nicotina e ficam muito apegados a ele. Provavelmente, as coisas do mundo virtual vão funcionar mais como álcool do que como o cigarro. Quer dizer, o número de viciados mesmo vai ser pequeno. O número de pessoas que vai usar regularmente ou vai usar com certa firmeza vai ser grande. Vai ser praticamente todo mundo. Mas acho que vai ser mais para a linha do álcool do que para a linha do cigarro. Ou seja, vai ter algumas pessoas que vão se perder. E eu recebo muitos e-mails na CBN de gente e mães desesperadas dizendo meu filho passa a noite, fica emendando a noite e jogando na internet ou conversando com os amigos e senta e depois não dorme e acorda duas horas da tarde e à noite depois emenda. Quer dizer, o indivíduo fica quase como se fosse um drogado mesmo, totalmente incapaz para outras atividades. Isso, felizmente, é um número pequeno. A maior parte dos meninos é muito apegada à internet, mas não a ponto de não conseguir desligar o joguinho para ir dormir e não perde o ritmo escolar, não perde as suas relações também na vida real. Agora, como é que se faz para tratar esse pequeno grupo ou para impedir que esse pequeno grupo cresça? Eu acho que aí existem algumas experiências em função do que aconteceu com o cigarro que eu acho que vale a pena sempre lembrar. O conhecimento, saber que é tudo perigoso, porque tudo que é bom pode virar também uma coisa que vicia. Então, esse conhecimento, essa informação é muito útil. Eu acho que a propaganda, no cigarro, por exemplo, a contra-propaganda, quer dizer, falar mal, obrigar o cigarro a botar lá uma fotografia de pessoa morrendo ou o diabo que seja, tudo isso ajuda muito. Proibir certa publicidade em certos horários, por exemplo, contribuiu para que as pessoas jovens, principalmente, usassem o álcool com mais moderação. Todas essas coisas da propaganda são sempre extremamente úteis. Agora, para que um indivíduo viciado mesmo se livre, isso é muito difícil. Isso aqui é preciso que o indivíduo tenha uma potência psíquica, como dizia o Ortega Gasset, que é um filósofo espanhol da primeira metade do século XX, que dizia assim que é preciso uma potência para se viciar ou para se estabelecer, ela basta ser um ser humano normal e, na adolescência, até um tonto. Porque, para viciar em cigarro, maconha, etc., para dissociar, precisa de uma potência psíquica monumental. E isso é muito trabalhoso, é muito complicado. Muito melhor a prevenção, impedir que aconteça. Ou seja, que se tenha uma visão mais realista de que existe este perigo, tenha uma visão realista de que há necessidade de estimular o uso com moderação para que, justamente, nós possamos evitar o vício e, portanto, mais do que tudo, vamos dizer, contribuir positivamente para que esse avanço tecnológico seja, mais do que tudo, positivo para as comunidades, positivo para as pessoas, evitando o risco do aspecto nocivo, que tudo é faca de dois gumes e tudo tem um lado negativo. Mas, a gente pode impedir um pouquinho os exageros. na questão do vício mesmo, não adianta subestimar. Todas as técnicas e estratégias sociais feitas com o intuito de impedir os vícios e, principalmente, combatê-los, mais ou menos violentamente, foram perdedores. Quer dizer, no caso das drogas, por exemplo, a guerra sempre foi uma guerra perdida. No caso do uso exagerado dos recursos tecnológicos da internet através de todas os equipamentos eletroeletrônicos, inclusive esses portáfiles que andam no bolso, evidentemente, é uma guerra perdida. Eu acho que todas as pessoas vão usar mais, um pouco mais do que deviam, vão talvez ter um pouco mais de dependência desses equipamentos, não acredito que isto possa reverter. Acho que a gente pode, no máximo, é isso mesmo, ensinar, instruir e alertar para a existência de um risco de dependência maior do que é necessário, sem ilusão de que a gente consiga mudar muito. Também acho que o mundo virtual cada vez mais vai crescer. E acho mesmo. Acho que as pessoas vão se relacionar. E também hoje, cada vez mais também, eu acho que a relação virtual, quando um indivíduo conversa com o outro pelos caminhos virtuais, não é muito diferente mesmo do mundo real. Eu não sei se no futuro esses dois mundos vão continuar sendo tratados como dois mundos apartes ou dois mundos diferentes. Eu acho que eles são praticamente o mesmo mundo. Eles são duas versões do mesmo mundo. Tudo que acontece no mundo real e no virtual é muito parecido. Na minha impressão, as coisas do mundo real estão piores do que do mundo virtual. E essa é uma das coisas também que eu acho que contribui a favor de que as pessoas sejam cada vez mais apegadas ao mundo virtual. Ou seja, uma das fórmulas de melhorar a vida das pessoas, vamos dizer assim, real, ou se a gente conseguir contribuir para melhorar a vida real das pessoas, talvez a gente diminua um pouco a tendência para o uso excessivo e até viciante do mundo virtual. Porque as relações de amizade estão empobrecidas no mundo real, a rivalidade, a competição, a inveja e a futrica estão aumentadas muito mais do que deveriam. E essas coisas todas empurram as pessoas, especialmente as de alma mais delicada, para um universo onde isso tudo possa ser dividido de uma forma atenuada. Então, não subestime. Para diminuir a importância do mundo virtual, teria que melhorar o mundo real. Porque se o mundo real continuar piorando, como vem acontecendo, estamos empurrando todo mundo para o virtual. Não tem como pensar de outra maneira, a não ser querendo ser ingênuos. Então, sem ilusão, o mundo real tem que melhorar se vocês não quiserem aumentar cada vez mais o número de viciados para valer no mundo virtual.